E aí galera, hoje estamos aqui, Juan e Marcelo, pra cantar música nossa pra galera, né? É isso aí, meu irmão. Essa música nós gravamos no CD e vamos fazer uma versão acústica dela, uma música bem apaixonada, espero que vocês gostem. É isso aí, segurei galera. Só podia ser você, segura lá. Mais uma vez, eu tô perdido, arrependido, sem você. Mais uma vez, eu tô chorando, eu tô tentando te esquecer. Eu tô abandonado, desesperado, sem você do meu lado é o fim. Eu tô apaixonado, alucinado, amor eu não te esqueci, deixa eu te ver. Eu tô te esperando, é só você ligar, me chamar que eu vou voando. É só me falar, passar o endereço, eu vou te encontrar, vou te matar de beijos. Deixa eu te ver, eu tô te esperando, é só você ligar, me chamar que eu vou voando. É só me falar, passar o endereço, eu vou te encontrar, vou te matar de beijos. Mais uma vez, eu tô perdido, arrependido, sem você. Mais uma vez, eu tô chorando, eu tô tentando te esquecer. Eu tô abandonado, desesperado, sem você do meu lado é o fim. Eu tô apaixonado, alucinado, amor eu não te esqueci, deixa eu te ver. Eu tô te esperando, é só você ligar, me chamar que eu vou voando. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te encontrar, vou te matar de beijos. Quem fez eu te conhecer, sabia que no mundo só podia ser você. Então vem, ao som desta canção, pra gente se entregar, se amar de coração. Deixa eu te ver, eu tô te esperando, é só você ligar, me chamar que eu vou voando. É só me falar, passar o endereço, eu vou te encontrar, vou te matar de beijos. Deixa eu te ver, deixa eu te ver, eu tô te esperando, é só você ligar, me chamar que eu vou voando. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te encontrar, vou te matar de beijos. Vou te matar de beijos. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te matar de beijos. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te matar de beijos. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te matar de beijos. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te matar de beijos. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te matar de beijos. É só me falar, passar o endereço, que eu vou te matar de beijos. Obrigado.